Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. Na hora de cantar, todo mundo enche o peito nas boates, nos bares, levanta os braços, sorri e dispara, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. No entanto, passado o efeito daquele uísque com energético, daquela cerveja, dos beijos descompromissados, os adeptos da geração tribalista, digamos assim, se dirigem aos consultórios terapêuticos ou alugam os ouvidos do amigo mais próximo e reclamam de solidão, reclamam de ausência de interesse das pessoas, descaso, da rejeição. A maioria não quer ser de ninguém, mas quer que alguém seja seu, de fato também. Estes desconhecem a delícia de assistir um bom filme debaixo das cobertas num dia chuvoso, comendo uma pipoca com chocolate quente, o prazer de dormir juntinho, abraçado, roçando os pés sob as cobertas e a troca de cumplicidade, de carinho e o amor. Namorar é algo que vai muito além das cobranças. É cuidar do outro e ser cuidado por ela. É telefonar só para dizer um bom dia, ter uma boa companhia para ir ao cinema de mãos dadas, ter alguém para fazer e receber cafuné, um colo para chorar, aquele ombro amigo, uma mão para enxugar lágrimas de vez em quando também, enfim, é ter alguém para amar. Somos livres para optarmos. E ser livre não é beijar na boca e não ser de ninguém. É ter coragem, ser autêntico, autêntica e se permitir viver um sentimento. Sabe, eu complementaria ainda esse texto de Arnaldo Jabor com um post que eu encontrei na mídia social e trago agora para vocês. Diz assim, me expliquem como que os romances dos anos 80 e 90 viraram algo brega. Cartas, declarações de amor, serenata e surpresas. Mano, esse negócio de não demonstrar demais é a coisa mais idiota que existe na vida. O amor é algo que precisa ser mostrado, sim. Endeusado. Afinal, o amor é tão lindo. Na canção Always On My Mind, o inesquecível Elvis Presley expressa seu sofrimento com o fim do casamento depois de apenas cinco anos. Mais do que isso, o cantor traz para si a responsabilidade por não ter demonstrado e vivido seu amor pela esposa em tempo de manter o casamento. Dizem que Elvis nunca superou essa dor. E é isso. O amor não é algo que se possa guardar para pegar quando se tem a vontade. Do conto de fadas à realidade, o amor é para ser vivido, é para ser demonstrado e cultivado todos os dias. Pense nisso e viva sempre o melhor do amor. Demonstre sempre. Bom dia.